Oi galera, aqui é o Firehacks Gamer, trazendo mais vocês, e hoje galera, vamos fazendo aqui mais um vídeo, mais um episódio de Red Crab Infection E hoje, mano, o jogo deu uma atualizada, mano E olha só, o menu já tá bem bonito, tá faltando uma musiquinha, mano, mas ó Agora a gente pode, agora tem novas armas, e eu consegui uma pistolinha, mano, eu consegui a pistolinha, finalmente Vamos ver aqui, tá, aqui são normais, aqui é o caminho de XP, né E aqui, o que que é isso? Ah, eu volto pro menu, ah tá Ok, hoje eu vou jogar de humano, já que eu tô com pistolinha, mano Acho que deu uma atualizada no mapa também Não sei se deu uma atualizada, mas sabe que ele tá lá construções mais realistas, né Quando eu fui ver ali o que tinha atualizado Ó, tá traduzido, mano, por aqui Vamos ver aqui como que tá o negócio dos humanos, Red Crab Infection Ah, tá bom, ok Minha porta continua bugada Ok O menu tá com o mapa do, do, da mesma, da primeira vez que eu joguei, acho que não Putz, grila, olha esse negócio bugado Eita, mano, já tem bug, já tem bugs Ah, mano, já tá bugado, mano, o Red Crab não fica na cabeça mesmo Eita, poxa Filha da mãe, matou e eu morri Matou e morri Ok, mano, não tá muito, tipo Ó, tem mira Tá meio bugado já, mano, o negócio Mas tá bom, né, mano Carrega Carrega Não foi aqui? Ó, não Vai Zona segura Eu preciso de munição Vou deixar um negócio pra pegar munição, mano Podia correr, né, meu Apertar um botão aqui Aí Preciso correr Ok Ok Bom Não tem muita coisa nova Pelo menos não Como humano Só pegar minha pistola O cara falou que tem novas armas Vamos ver aqui Tá, agora tem uma RPG Caramba Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Me ajuda! Não! 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 Quase! Queijo, 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 queijo! Caramba, tio! Vem aqui, ó! Level 14 Chegar no nível 20 Pra poder pegar minha Ziggle Olha, tá funcionando mesmo Que não dá um tiro nele Nem porque a rádio potente, mano Ai, caramba! Eita! Olha o bicho ali Instalação de pesquisa Black Mesa Opa! Não! Eita I need a ammunition Queijo Ok, recarrega Aqui na frente Aqui é fácil matar Aqui é fácil matar só com um taco de beisbol, mano Ele tem cara de ser fortão Vai te matar com um golpe, mas não O bicho é muito fraco E é fácil de matar Aqui que eu queria ver Quase! Toma! Ele não morreu! Ele caiu no chão, mas não morreu Da hora Olha, tem que falar alguém ali, hein! Ainda bem que eu não morri até agora Caramba, mano Caramba, mano, eu tô imparável, meu Eu tô imparável Eu tô imparável, mano Tô matando todo Ai! Meu Deus, tem um montão de reggae de craba atrás de mim Eu tô imparável Agora eu não tô mais Agora eu tô parável Agora ferrou, agora eu vou morrer Isso Isso Errou Agora sim E aí É É É É É É É É É o quê? um tiro só? o cara tá no youtube mano eita nossa veneno mano que que foi isso? eu nunca vi isso mano de munição Amunation Amunation 360 ok desapareceu desapareceu o cara desapareceu né mano ai caramba pegou o cara meu Deus bugado olha só olha isso olha isso meu Deus mano olha isso gente ai ai o 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